Gente, olha, um incêndio grave, viu? Mobilizou o corpo de bombeiros de Mirassol e Tanabi também. Foi nessa madrugada, a gente tá vendo aí, olha só, foi em Monteaprasil, viu, viu? De acordo com os policiais, as chamas começaram aí em uma loja de variedades na região central da cidade e se alastraram rapidamente, atingindo uma farmácia. Os locais ficaram destruídos, como a gente tá vendo aí nessas imagens. O caminhão-pipa da Prefeitura Municipal e um veículo de uma usina ajudaram no controle do fogo. A gente tá observando esse caminhão, inclusive, ajudando no combate às chamas. Polícia teve aí no local do incêndio hoje de manhã pra fazer a perícia e descobriram, então, o que provocou realmente as chamas. Olha que imagem impressionante, você observou ali as chamas realmente bastante carregadas. Por sorte, apesar de tudo isso, ninguém se feriu.